Hoje, dia 29 de março, aniversário dos 468 anos da nossa amada Salvador. Quem é solteropolitano como eu, sabe das belezas, das paisagens, do povo, da pluralidade. Mas sabe também das mazelas, ainda das desigualdades, do racismo, do desemprego. Quem ama Salvador precisa reconhecer que tantos progressos o nosso povo conseguiu conquistar ao longo desses anos. Mas tantas coisas ainda precisaremos fazer. Parabéns, Salvador, e que você possa reunir todos os seus filhos e filhas para lutar cada vez mais para que você seja não só de passado a terra mãe do Brasil, mas que também seja a capital da juventude, da pluralidade, da diversidade de homens e mulheres de bem. Um beijo, Salvador. Estamos aqui nessa luta sempre.